Música O jogo é sujo, e eu sou verdadeiro O jogo é sujo, segundo grau, pra ser lixeiro E só quem sabe de Marecha pra desenvolver Além do mundo, é da volta, eu volto pra matar você Então, cê tá ligado mesmo, pode pá Então eu vou falando bagulho pra te explicar Por que de Marecha sem fronquia, o seu dia começou Qual que é o seu código de hoje em dia? Meu código sempre aqui foi rimar Fazendo um freestyle as ideias interpretar Tô vendo que a resposta, você não assumiu Mundo da volta, cê não me mata, não é primeiro de abril Aê, na moral, te tiro do mapa Nós tá em Baruerim, mas faça um freestyle na aba Até porque, seu versátil rima, tipo assim Isso é batalha de rima, eu sou conhecido assim Conhecido assim não é estável Interpretando ideia, demonstra que cê me sima aliável Sabe por que? Eu vou no instrumental Se é ramelão, você interpreta ideia, eu vim passar ideia real É ideia real, tranquilão Eu vou no proceder, é porque ele é de RJ Não sabe que tem fruto até em SP Ela é o fruto que você que criou, então entenda Aquele fruto bem tratado e cuidado numa fazenda Esse que foi o talento, mas o sonho apaga Porque quando ele criou uma plantação, você chegou com rima praga Não é praga, é improvisado Não é rei da fazenda, até porque nós não somos o rei do gado Aê, não é festa, não é baile É pau do culto, o ronese, apresenta do rap É o rei do freestyle Aê, cê é louro, José Vamo lá, bora no parazima do rap Do rap 1 a 0 do rap Já sabe Quem que é batalha, põe grita Sangue Sangue Aê Aê Marechal tem o projeto de livrar É tipo assim Fazendo um freestyle eu sempre vou no sapatim Até porque também quero fazer meu DIN Só que no que Vip Hop eu vou livrar de MC ruim Aê, as ideias consome É pra te livrar, só que nós não vai se livrar da fome Até porque isso é o que condiz Sabota e Marechal, fome é nosso país O fome é nosso país, isso é verdade Você livra, tá livre? Então volte a sua realidade Porque você ainda tá longe, você não erra É ponto espírito independente pra quem não tá vivendo a guerra Então, eu falo pra você, não é crime Falei de guerra, não é só a trilha, só na hora do filme Porque é diferente, estilo vagabundo Você conhece ela por causa do filme interpretado pelo Caiô Ramundo Não, assista, eu conheço a realidade Pois eu vivo numa favela sinistra Aê, e nessa eu me prometo, né? Trilha sonora da vida, eu já disse, é trilha sonora do gueto Trilha sonora do gueto igual Cascão Que fala uma cita e até pagode vacilão Então tá bem tranquilo, cala a boca A favela é sinistra, você não dá uns pião de vida louca É, uns pião de vida louca Até porque nessa aqui você se perdeu Até porque você falou de Cascão Cascão, demorou, Cascão, Cascão E eu sou eu, vida louca É, né, Jão? Daquele jeito, fala agora Bate bosta e não notei o seu conceito É, né, fim? Eu falo na lembrança Trilha sonora, você conhece por voz de criança É, voz de criança, pode crer É, a voz de criança Eu sempre escuto a voz Até porque a rima eu vou não proceder Já que a trilha sonora do gueto Eu vou te bater e você vai falar que é nois A favela sinistra na madrugada Só rima manjada Então independente, você nunca entende nada Porque já complicou nessa parada Foi dois votos reparando E eu enquadro pra você nessa madrugada Vencerou, 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 vencerou Ah, é, geral, tio O beat é louco, entendeu? Ninguém tá de ventilha essa porra, não Todo mundo levanta a mão e passa a vibe Foda pra esse babunho Certo? Ah, é É isso, galera Começo antes, sem problema, sem caô Não tem sua trilha sonora, não esquece Db2 e pensador Porque o bagulho é louco, pode pá Você dorma o caldo da onda Hoje com a sua tábua de passar Falou da voz de criança, meu irmão A voz de criança no trilho é do filho lá do Cascão Só que eu me explico um bug no caminho Fazer o que? Eu sou geração Zequinha Você é MC Pedrinho Aê Sou geração Pedrinho Não se ilude Pedrinho, titular do Corinthians Arregaçando com talento, juventude Ah, é Você tá ligado mesmo, moleque Porque Pedrinho não tem só no funk Muito menos só no rap Não tem só no rap essa verdade Só que quem não vai ser Pedrinho Nunca vai ter modabilidade É isso que eu vou fazer Sempre é o meu papel Pedrinho é atacante do rap MC Fiel Pedrinho é atacante, não Agora para e respeita Ele é meio campo e também ponta direita Então é complicado Aqui não vai dar sol Você é noob de rap, de entendimento e de futebol Ele é ponta direita, pela direita ele avança Você deu um murro, tem que ponto inglês na ponta de infância Na moral, é ponta de lancer ball Você deu um murro sem soco inglês, é improvisação É um soco inglês e não entendeu nada nessa caneta Porque você demonstra que tá preso nessa letra E é de futebol, eu vou ser prático Hoje eu não sou Karine, mas na jogada do seu time eu dei Foi um nó tático É um nó tático, tá tranquilão Não tem nó tático Pra quem é tite na seleção Fazendo um freestyle Eu vou no caminho Sua geração é frágil Neymar e seu mindinho Minisco Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Refel Do Rap Refel Do Rap Refel, dois, aqui é mão Mãos para o Refel Mãos para o do Rap Refel, Refel, Refel É isso, Fabiola Refel, dois a um Já temos a semana final aqui, né? Copa freestyle aqui, ó Que vai representar nós aqui A última ainda?